O mundo pode acabar, mas sei que sempre vai acabar Não deixe que o outro se apague, se entregue a esse amor que fez O mundo que você não fez, vai te perfumar Você enfrenta o meu parreira, do ponto pra retominação Quero, porque eu te quero amor, eu não quero, porque eu te quero amor